Para a gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva? Cinco! Com uma salva de palmas mais que especial! Para o amor, com o Galeiro! E para o amor, e para o amor! Com uma salva de palmas mais que especial! Junta bem! Minha amiga! Isso, todo mundo bem juntinho! Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal, posso? Junta mais pessoal, que se ela desmaia, ela não cai no chão! Eu acho engraçado, porque... Eu geralmente, quando venho fazer loucura de amor... Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor... E a mulher fala assim... Deus me livre e recebeu um negócio desse! E eu sempre falo para essas mulheres... Fiquem tranquilas! Vocês nunca vão receber! Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece! Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher! Eu sempre falo que alguns presentes têm preço e outros têm valor! Eu vou te dar um exemplo... Presente que tem preço... Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa... Não é? E é maravilhoso receber! Presente que tem valor! Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe... Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço! E a gente quando está falando de vó, não é? Vó é mãe com açúcar! Feliz quem tem essa sorte! Eu não tenho! Mas quem tem, aproveita cada minuto e cada segundo! Seu neto... Ele se entregou de corpo e alma para te dar esse presente! E eu não ia falar... Mas como meu nome é Nelson e é o nome de fofoqueiro... Eu vou falar! Muita gente falou assim... Não faz! Ela vai passar vergonha! Ela vai pagar mico! Não faz não! Muita gente falou isso para ele! Sabe o que ele falou? Estou nem aí! Vou fazer para minha avó porque ela merece! E é por isso que eu estou aqui! Para honrar o sentimento que esse cara tem por você! Eu acho que você tem o privilégio de ter uma família que sabe a mulher que você é, o valor que você tem... Quantos sonhos você não deve ter renunciado na sua vida para a sua filha, para os seus filhos concretizarem esses sonhos! E eu acho que você está recebendo tudo isso em troca, principalmente com o amor do teu neto, do Gabriel e do Lourenço que estão fazendo para você e por você! Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui porque as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão ligadas a dinheiro! Eu me lembro muito bem quando a gente foi fazer uma homenagem e você recebeu e ficou extremamente emocionada e todo mundo achando que você ia passar vergonha e chorou para caramba, se divertiu, curtiu! E hoje, minha amiga, você é a estrela! O que eu posso dizer para você é que, para mim, é uma honra e um privilégio estar aqui! E você está recebendo, não só dos seus netos, mas da sua família, o maior presente que eles poderiam te dar! E não é a loucura de amor! O maior presente que eles estão te dando, minha amiga, chama-se tempo! O tempo que eles se predisporam para te dar esse presente e para te dar esse momento! Por isso, parabéns, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem! E pode bater palmas, que ela merece, merece mesmo! Pode bater palmas aí, pessoal! Está falando para dar parabéns para a Mariana aí também! Ai, que da hora! Pode bater palmas aí, pessoal! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal! Junta mais! Vem juntinho! E, ó, você para de comer nelancia, hein! Minha amiga, receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, que a sua família se entregou de corpo e alma para te dar esse presente! Hoje a nossa família está em festa! Mais um ano se completa para você! Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra! Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida! Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras! E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer! Muitas vezes, observa suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele! Nunca, jamais, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia! E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar! Você sempre nos deu muitas alegrias! E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você! Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem! Que haja muita prosperidade em sua vida! E que todos os seus sonhos sejam realizados! Deus, te amamos muito! Feliz aniversário! Pode bater palmas, que a nossa homenageada merece! A dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa, foi tão especial! Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua família! Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar! Junta mais aí, pessoal! Junta mais! Todo mundo vem juntinho! Você sabe que eu já tenho até a plaquinha, né? A gente é meio famosinho na internet! Dá tchauzinho lá, ó! Estamos ao vivo! Tem um recadinho para você que diz mais ou menos assim! Vó! Eu nem sei qual vai ser a sua reação! Mas eu queria te dar um presente! Um presente para ficar guardado para sempre, no seu coração e em nossas memórias! Eu quero te agradecer por tudo o que a senhora sempre fez e faz até hoje por mim! Quantas noites de sono a senhora não perdeu por minha causa! Quantas vezes a gente já teve algumas brigas! Quantas vezes a gente já se reconciliou! Quantas vezes eu já fiz birra! Mas a senhora nunca desistiu de mim! E eu quero que a senhora saiba que para mim a senhora é e sempre será a melhor vó do mundo! E eu te amo incondicionalmente! E essa foi a forma que eu encontrei em meu nome, em nome de toda a nossa família! Para gritar para o mundo! Que a senhora é e sempre será! Muito importante e muito especial na minha vida! E vó! Se muita gente acha que o que eu estou te dando é o maior mico do mundo! Para todas elas eu grito e falo bem alto! Mico! Mico não tem ninguém para amar! Porque eu tenho vó! E eu tenho a vó! A vovó! Marta! Uma salva de palmas! Que da hora! Ícaro! Chega mais aqui! Vem cá médico! Uma salva de palmas! Pode ficar aqui do meu lado! Segura o microfone! Relaxa comigo! Vai ajudar! Ícaro! Vai pertinho! Agora começa aí! Banana! Cinco e cinquenta! Vó! Eu quero falar com você! Que eu te amo muito! Vou pegar o portão das noites que você cuida de mim! Sempre que você me conselhou! Ela vai piorar! Ah! Chora que é bom! É! Que você sempre seja vó! Muito protetora! Cuidadora! E amorosa! Te amo! Boa! Pode bater palmas aí! Cadê a mamãe do Ícaro? Mamãe! Minha amiga! Olha! Não precisa falar! Não precisa falar! Mas eu vou falar uma coisa! Fica de olho! Que esse moleque é bonito pra caramba! Vixe! Vai dar trabalho! Ai! Jesus amado! Eu deixo o microfone aberto! Vem! Uma salva de palmas! Posta aqui do meu ladinho! Boa noite a todos! Como sempre, eu aqui, né? Eu quero, tia, te desejar nesse dia tudo de bom, tudo de melhor! Em primeiro lugar, sempre saúde! Brigada por tudo! A primeira pessoa que eu me assumi como uma trans foi pra minha tia! Cuidou de mim! Nós temos nossas desavenças, nossas brigas! Mas sempre do meu lado! E hoje estou aqui! Vou te desejar tudo de bom! Eu e minha família! O tanto que nós te amamos! E que você é a melhor pessoa do mundo! Não tem dinheiro que pague! O amor que nós temos por você! Brigada! Lindo! Pode bater palmas aí! Vem amiga! Aplausos Marta! Eu que sou pacotinho de amor aqui, ó! Marta! Você é muito especial! Mais um ano aqui! Estou vencendo comemorar com você! Mais um ano de vida! Você sabe que eu te amo muito! Você é doidinha! Doidinha do meu coração! E... Você é muito especial pra mim! A gente pode estar longe, afastada! Não tem fogo, mas o amor sempre vai ser igual! E eu te amo muito! A gente fazia as falecidas! Sim, sim, sim! Que saber, né? Aplausos! Pode bater palmas aí, pessoal! Aplausos! 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 e você é a minha família sua mãe também era uma mãe pra mim e eu te amo hoje amanhã e sempre então eu te compreendi viu? ah, que coisa boa mas você não fala nos amizados você é maravilhoso minha amiga, não esquece o celular eu queria te esquecer todo mundo bem juntinho minha amiga Marta chega mais aqui Martinha vem pertinho de mim aqui palmas pra Marta queria que você agradecesse esses presentes gente, eu não esperava não esperava mesmo foi uma surpresa assim pra mim do meu neto minhas filhas meus erros eu sou errante mas tenho minhas falhas mas amo minhas filhas Arianna Isabela Gabriel Gabriel é a minha vida Gabriel foi o começo do meu tudo eu desabafo com ele ele tem 15 anos mas eu conto toda a minha vida pra ele vocês podem não acreditar mas ele é meu posto de segredos e eu tenho muitos segredos com o Gabriel ele sabe disso ele me dá conselho ele só tem 15 anos mas ele é meu amigo verdadeiro as vezes eu estou triste a balada eu mando ele passar na minha casa ele passa um abraço dele assim ele fala eu vou te amo tanto eu falo Gabriel hoje eu vou fazer isso vou fazer aquilo pra você aí ele fala hoje eu tenho curso hoje eu não vou aí ele vem ano outro dia né e assim quero agradecer a todos que aqui nós estamos eu não esperava de verdade eu não sei de nada eu ia pro forró da Mária, da Fátima você ia pro forró mas o forró vem até você é verdade Matiel e assim pra mim eu estou muito feliz graças por todos vocês que aqui estão eu quero agradecer a todos todos de verdade eu estou assim meia sei meia passada eu não sei porque eu não esperava até eu falei pro Gabriel falei Gabriel será que Deus vai me recolher porque foi muito emocionante eu agradeço a todos de verdade mesmo tá Michele Marcelo todos que aqui estão Amanda Luzeli faltou meu chego né mas tá bom agradeço a todos e amo todos vocês obrigada viu boa garota obrigada eu queria que você ficasse bem do ladinho do seu netinho queria que você ficasse bem juntinho pessoal tipo foto de família junta bem junta mais o máximo que vocês puderem você sabe você sabe que as guias junta bem vou mostrar vou mostrar aqui pra pra mulherada do tiktok o seu neto bicho é bonito né mano todo mundo vem juntinho ai que da hora eu acho que você minha amiga não tem noção do amor que você desperta na tua família você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida a força da palavra família amor amizade e eu acho que o maior presente que você tá recebendo da tua família na minha modesta opinião pessoal não é a loucura de amor o maior presente que você tá recebendo da tua família chama-se tempo o tempo que essa galera se pré-disposto pra tá aqui pra você e por você e pra te segurar no forró pode bater palmas que a nossa homenagem é da merece pessoal e eu faço um convite um por um de vocês dando um beijo e um abraço da nossa homenageada e final de semana tem nós vamos para o bolão eu de casca de bala derrubar o bolujão final de semana tem nós vamos para o bolão eu de casca de bala derrubar o bolujão vai rolar muita cachaça e o paredão ligado cinco horas da manhã e nós votando pegada nas naquelinhas tudo bebo já tudo entreado soma eu e meu parceiro com o castar de bala eu e casca de bala e nós não perdi nós não perdi maqueijada nós não perdi maqueijada eu e casca de bala nós não perdi maqueijada e nós não perdi maqueijada Sucesso fez o segundo milionário soma eu e meu parceiro com o castar de bala E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu encascar de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu encascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Tem duas horas da manhã e nós voltando Pegar nas arqueirinhas tudo mesmo, já tudo entregar Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não pedimos a vaquejada, nós não pedimos a vaquejada Galera, eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu, solta a voz aí E para a volta é nada! Então como é que é? É pico! É hora! Ui! Tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Sinto, me ama, mudar de cidade Nova, que me ama Alma, vale, vem-se embora Eu cuido de ti também É quando a party vem Em nome de Calarote Chousa, acertei a introdução de Partangue, promoção Partangue, safadão Amor à distância, dá muita saudade Dá demais, vida! Pega o Guanabara e vem! Agora não, não dá Tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu corpo no meio Safadão Namora à distância, dá muita saudade Parabéns, Marta, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Uma honra e uma honra Uma honra e um primilégio estar aqui Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família! Valeu, galera, até a gente! Pega o Guanabara e vem Vou vencer juntar com o seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuidar de mim Eu cuido de ti também É isso aí, pessoal! Mais uma loucura de amor! Aqui na Dona Leste de São Paulo Pra celebrar o amor O amor em família O amor de um neto Que tem um amor incondicional Pela avó Vocês viram que legal? Muita gente falou pra ele assim Não faz Ela não vai gostar Vocês viram? Na realidade ela teve uma das maiores emoções Da vida dela O que loucura de amor não é mico Mico é não ter ninguém pra amar Então quando você gosta de alguém Quando você demonstra Quando você se interessa por alguém Dê pra essa pessoa que você tem O que é mais importante O seu tempo Beijo no coração de cada um de vocês Regina! Beijo no seu coração! Obrigado por estar curtindo essa live com a gente Por compartilhar Obrigado mesmo! Beijo! Valeu, gente! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Valeu, morena! É isso aí, pessoal! Obrigado pelo carinho Pela audiência Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!